Executivo em ação, transparência e informação. Como parte da programação pelos 23 anos de Centro Novo do Maranhão, a cidade foi contemplada com a inauguração do prolongamento da Rua Tiradentes, na sede do município. A estrada agora vai facilitar o acesso dos moradores da sede até o povoado de Chega Tudo. Antes da obra, era longe e demorado. Seu Francisco relata as dificuldades que enfrentava e agradece os benefícios proporcionados pela nova gestão do município. Essa estrada aqui era muito ruim, porque era só uma varidinha, muita lama, água. E era muito ruim a gente andar por aqui, até a pés mesmo. A gente está de parabéns, né? A gente está de parabéns porque fez esse evento aqui, essa estrada também aqui. E aí serve para nós todos aqui andar, tá entendendo? É uma maravilha, é um serviço bom que a prefeita está fazendo. É uma obra perfeita. Foram construídos 1.500 metros de estrada. A obra é uma parceria da Prefeitura de Centro Novo do Maranhão com a mineradora Avanco, MCT Mineração. Se nós querermos fazer um desenvolvimento aqui, um projeto, a primeira coisa é uma boa relação com a comunidade. A gente espera que seja apenas o começo de várias parcerias que a gente vem a fazer com a Prefeitura e tudo em prol dessa sociedade que nos acolheu tão bem e que nós temos um sentimento de carinho e compreensão muito grande. O pessoal que vinha da povoada chega a tudo. Realmente quase todos passavam o Maracasumé direto. Hoje estão vindo ao centro da cidade e aí nós também temos grandes comércios, temos preço compatível com o Maracasumé. Então era grande a importância dessa obra que tem para o município. Satisfeito, seu Raimundo comemora e elogia a atenção que a nova administração tem com seus cidadãos. É bom demais, né? E todo mundo está achando bom, né? O serviço, a missão que eles estão fazendo aí. E mais uma vez, o governo A Mudança Se Faz com Trabalho reforça o seu lema com ações e conquistas para toda a cidade. Trabalhando com esforço e muita dedicação. Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão. A mudança se faz com trabalho. Premier Videocomunicação. Há 15 anos, a produtora dos municípios do Maranhão. A mudança se faz com trabalho. Sous-titrage Société Radio-Canada Um ano que, golfin而ia sobre o seu lema. A mudança se faz com trabalho. A mudança se faz com trabalho. Mais a mudança se faz com trabalho. Certo? Pouco� auto notري. PáculoComunicação.